A gente fala agora sobre o transporte público de Três Lagoas, viu gente? Pais e alunos da Escola Fernando Correia, eles reclamam do serviço do transporte público, toda uma polêmica em torno do transporte, com a reforma da Escola Fernando Correia, os alunos estão tendo que estudar no prédio da Faculdade AEMES, com isso foi disponibilizado ônibus para transportar esses alunos, mas os alunos não estão contentes com o serviço não. Eu conversei com alguns alunos e pais, vamos acompanhar. É falta de responsabilidade deles, né, também, tipo, é falta de ônibus, o ônibus está enlotado, não dá nem para sentar, nunca deu, né, mas, tipo, não cabe, aperta muitas pessoas lá, não tem nem espaço para a gente respirar direito, o ônibus bem lotado, risco de sofrer um acidente, todo mundo capotar ou morrer, e eu saí meio-dia, fiquei lá esperando até uma e meia por aí, daí o ônibus passou, cheguei aqui quase umas duas horas, estou aqui até agora, praticamente, da escola. Você é estudante da Escola Fernando Correia e mora no bairro Montaninho? Isso. Aí você sai do Fernando Correia e tem que vir para a praça, hamster? Eu ia vir para a praça, mas como eles falaram que estava lotado, a gente ficou lá no Fernando Correia esperando o ônibus, aí passou o ônibus lá, aí esse ônibus ficou muito lotado, aí eles pegaram, falaram que era para a gente esperar, eles lotaram o ônibus, levou até o AEMES, no caso, né, voltou e buscou nós, a gente chegou na segunda aula, quase na segunda aula, perdemos explicações, tudo, prejudicou muita gente, prejudicou bastante, além disso, a gente perdeu tudo isso, e daí depois, quando tem dia de prova, o que acontece? Só que nesse período, vocês estão estudando na faculdade AEMES, da AEMES como que funciona para vocês virem aqui para o centro? A gente pega do Montaninho, daí a gente pegava aqui, no caso, mas como está lotando, a gente pegou lá no Fernando Correia hoje, aí de lá a gente ia sair e ia esperar o da Vila Nova, aí a gente pegava e vinha na praça, da praça era para a gente pegar o ônibus, só que aí eu fui perguntar para o moço, o moço falou que era para a gente esperar até 4h30, não tem como esperar até 4h30. E aí fica distante, complicado, vocês ficam o dia inteiro aí aguardando pelo transporte para voltar para casa? Sim, e chega cansativo, a gente fica cansado, chega em casa, ainda tem que fazer deveres da escola, que tem deveres da escola, e a gente acaba sendo prejudicado. E como que está lá na frente da escola, da AEMES, lá nesse período? Ah, está cheio de alunos, bastante alunos está revoltado, muitos alunos, não são poucos, bastante alunos. Seu pai não tem condições de levar, né? Não, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, e hoje, tanto que meu pai está alojado, senão ele já teria ido resolver lá também, na secretaria, reclamado, porque é um absurdo, eu estou aqui desde cedo. Certo, eu vou conversar aqui com outras passageiras também, que estão reclamando do transporte público, fala para mim seu nome, qual bairro você mora? Elisângela, eu também sou do Montanini. Elisângela, qual que é a sua reclamação? Então, é a mesma, porque eles saem meio dia, então também tem um filho que estuda lá, e o último ônibus que sobe para o Montanini aqui é meio dia. Então, as crianças que estão saindo meio dia de lá, estão ficando na rua. Muitos estão indo embora a pé, porque não está tendo condição para eles irem embora, para voltar. Eu acho assim, que está tendo muito descaso, a gente já foi reclamar num lugar, eles falam, não é com a gente, manda, dá telefone, a gente liga, não é aqui. E fica aquele jogo de empurra, empurra, entendeu? Foi eles que levou os nossos filhos para estudar mais longe, então tem que ter transporte para poder eles se locomover, entendeu? E aí, os filhos ficam esperando lá em frente à faculdade, a EMS, meio dia? Isso, os que saem 11 horas ainda conseguem pegar. Só que os que saem meio dia não conseguem pegar o que sobe para o Montanini, entendeu? Porque o último sai daqui da praça meio dia, depois só a 4h30, que é no caso dela, está aqui até agora esperando o ônibus. Nesse intervalo não tem ônibus. E do Montanini na faculdade, a EMS é longe. Longe demais, entendeu? E a escola fala que não pode fazer nada. Lá na Secretaria da Educação disse que é o transporte. Você liga para o transporte, eles falam que não é com eles. Aí fica aquele jogo de empurra, empurra. E agora mesmo, ó, eu tenho que pegar minha menina lá na hamster, o ônibus está quebrado e não tem outro para vir buscar a gente. E as crianças vão ficar lá até 6h da tarde. Porque quando acontece isso, toda vez, eles só mandam outro ônibus 6h da tarde. É complicado, né? Muito complicado. Tá, mas tem mais moradoras aqui reclamando também. Fala para mim o seu nome, de qual bairro você é? Eu sou Priscila do Parque São Carlos. Priscila, e qual que é a sua reclamação? Meus filhos estudam na hamster, que é lá no tempo integral, por conta de trabalho mesmo. Não só eu também, mas tem as mães que moram lá na Bela Vista, né? Que é os prédios que utilizam desse transporte. Antigamente era o transporte de ônibus escolar. Aí a gente deixava eles, eles levavam e depois a gente trazia e pegava o mesmo local. Só que a prefeitura mudou para o transporte público da municipal e está um caos para a gente. Não sabe o horário certo? Não tem horário. Por exemplo, de manhã tem como vir para cá de ônibus. Agora à tarde, para poder vir para cá, não tem o transporte. Então tem que gastar ou com o Uber, ou vir de bicicleta, deixar bicicleta em um local para poder vir andando depois. Então assim, está bem descaso. Bem descaso mesmo. Vamos conversar aqui com outras moradoras também. Pessoal revoltado aí com o serviço de transporte público. O seu nome completo? Enedina Aparecida dos Santos. Você mora em qual bairro? Eu moro no Jardim Atenas, mas o circular que vai para a Vila Nova. Ontem as crianças esperam o ônibus, passa meio dia e 10. Aí ele passou 1h10. Aí as crianças foram para entrar, tinha um homem que estava filmando dentro do ônibus, eu não queria deixar as crianças entrar dentro do ônibus. O motorista falou, não, eles têm que estudar. Aí a vizinha falou, não, eles têm que ir, eles estão esperando para ir para a escola. Aí eles pegaram e entraram. Hoje eu fui 11h50 para o ponto, que ia passar meio dia e 10, passou 1h30. Está complicado, né? Tem que melhorar, porque está bagunçado. Tem vezes que nem passa nos horários que tem que passar. Outra vez pegou o circular, ele cortou o caminho, eu falei para ele, moça, que não é o caminho meu que você vai deixar no ponto, né? Ele falou, você tinha que ter falado. Eu falei, a obrigação é sua, não é minha. Aí ele me deixou em outro lugar. Complicado.